Rádio Saúde. Aqui você terá todas as informações de como ser bem atendido em Vila Velha. Rádio Saúde no ar. Você sabia Carol? Sim, estou sabendo. O prontuário eletrônico já é uma realidade na saúde pública em Vila Velha. O novo sistema já está funcionando na unidade de saúde de Vila Nova. É isso mesmo. O sistema registra todas as informações dos atendimentos, como consultas, diagnósticos, medicamentos prescritos e até resultados de exames. A coordenadora-chefe do Núcleo de Apoio Estratégico à Gestão, Simone Barney, fala sobre o novo sistema. A utilização do prontuário eletrônico pode diminuir o tempo que hoje os profissionais gastam com preenchimento de formulários. E com isso esperamos aumentar a atenção do profissional de saúde para as necessidades dos pacientes. O resultado certamente será uma relação mais fortalecida e fidelizada nos atendimentos. A implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde é uma das prioridades da gestão municipal. Até o final desse ano, o prontuário eletrônico será implantado em todas as unidades de saúde do município. Mais informações? Acesse www.vilavelha.es.gov.br Prefeitura de Vila Velha Acesse www.vilavelha.es.gov.br Legenda Adriana Zanotto